E o Corinthians paga a terceira multa por utilizar o goleiro Hugo Souza no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Veja o quanto o Flamengo já lucrou com o empréstimo do goleiro para a equipe paulista. Essas e outras notícias você confere aqui e agora no canal Ligados no Fla. Mas antes, já chega se inscrevendo porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Dá essa moral, não custa nada. Se inscreva, deixa o like e ative as notificações. E nessa terça-feira o Corinthians efetuou o pagamento da terceira multa por utilizar o goleiro Hugo Souza contra o Flamengo que detém os direitos econômicos do atleta. Então como eu disse, o Corinthians pagou pela terceira vez a multa de R$ 500 mil. Então foram três ocasiões que o Corinthians precisou utilizar o goleiro Hugo contra o Flamengo. Uma pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil, duas pelas semifinais da Copa do Brasil. Então o Corinthians já vem gastando aí uma boa grana só com o empréstimo do goleiro. Ao todo o Corinthians gastou R$ 2,7 milhões com o empréstimo do goleiro Hugo Souza. Primeiramente o Corinthians precisou pagar R$ 200 mil para conseguir o empréstimo do Hugo Souza. R$ 200 mil que dá aí cerca de R$ 1,2 milhão. E depois precisou pagar R$ 500 mil, precisou pagar a multa de R$ 500 mil em três partidas. Então ao todo o Corinthians desembolsou R$ 2,7 milhões nessa brincadeira aí, nesse empréstimo do goleiro Hugo Souza. Vale destacar que o Corinthians no início desse mês anunciou por meio de nota oficial nas suas redes sociais que pretende comprar em definitivo o goleiro Hugo Souza. O goleiro Hugo Souza, o Corinthians quer contratar o Hugo Souza em definitivo por 50% dos direitos econômicos do atleta que dá aí em torno de R$ 800 mil, que convertendo dá R$ 4,8 milhões. Mas o Corinthians quer comprar essa fatia de R$ 800 mil, essa fatia de 50% que vale R$ 800 mil em quatro vezes. Porém, esse não é o problema. O problema é que o Corinthians ofereceu como garantia financeira a mesma empresa que foi utilizada na compra do lateral direito o Mateuzinho. Só que mesmo assim o Corinthians vem atrasando as parcelas do lateral direito. Então o Flamengo não aceitou essa mesma garantia bancária do Mateuzinho. Beleza? O Flamengo está preocupado de tomar um calote. Então o Flamengo pede uma outra garantia financeira para poder vender o goleiro Hugo Souza. E aí, o que você acha disso, meu amigo Rubro Negro e minha amiga Rubro Negra? Se você fosse o presidente do Flamengo, você venderia o Hugo Souza ao Corinthians? Ou você, de repente, tentaria negociar o atleta com uma outra equipe? Ou, de repente, também, quem sabe o Hugo Souza pode ser importante para o Flamengo na próxima temporada? Comenta aqui embaixo porque a sua participação é muito importante para o nosso trabalho. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva, deixe o like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E também, para mais notícias do Flamengo, acesse o nosso portal ligadosnofla.com.br. Valeu, tamo junto e saudações!